O transtorno da personalidade histriônica Hoje nós vamos falar sobre o comportamento histriônico ou, dito de outra forma, o transtorno da personalidade histriônica. Esse transtorno é marcado por um padrão global de excessiva emotividade e comportamento persistente de busca de atenção. Esse transtorno geralmente aparece no início da idade adulta e aparece também em diversos outros contextos psiquiátricos. Pessoas que apresentam o transtorno da personalidade histriônica se sentem extremamente desconfortáveis quando não são o centro das atenções das outras pessoas. Há uma necessidade visceral de chamar a atenção, de ser o foco da atenção do grupo onde o indivíduo está inserido ou em qualquer outro lugar que o indivíduo se apresente. Essas pessoas geralmente apresentam um padrão de comportamento extremamente à vontade, extremamente expressivo. São animados, dramáticos ao narrar histórias e podem também inventar histórias com o único objetivo de ser o centro das atenções. Mas sempre fazem isso de maneira dramática, como se estivessem num palco de um teatro. Pois o objetivo não é tanto contar a história, mas ser o centro das atenções novamente. Inicialmente, as pessoas que apresentam o transtorno da personalidade histriônica podem encantar as pessoas, a plateia que estão ali assistindo a sua narrativa. Essas pessoas também usam de extrema sedução no contato dos relacionamentos que tem com o mundo. Mas por mais que esse comportamento sedutor que visa ser o centro das atenções possa ser atraente inicialmente, depois cai em desuso. E as pessoas acabam não se encantando mais ou não conseguindo ouvir as narrativas com o mesmo entusiasmo que o viam antes. O que faz com que o indivíduo reforce a posição de querer chamar a atenção através de comportamentos histriônicos, ou seja, dramáticos e emotivos. Há uma necessidade visceral de ser o centro das atenções. Isso lembra muito o transtorno da personalidade narcisista. Indivíduos com o transtorno da personalidade histriônica, que estejam, por exemplo, numa situação onde não são o centro das atenções, pode criar uma situação qualquer, que seja de briga, seja de confusão, seja de qualquer outra dramaticidade, com o intuito de roubar a cena. O transtorno da personalidade histriônica pode também ser visto quando o indivíduo não é naturalmente o centro das atenções como um transtorno que tem como objetivo roubar a cena, isto é, ser o centro das atenções todo o tempo, sempre. Há uma necessidade no indivíduo de ter essa validação, esse reasseguramento. Os manuais de psiquiatria acabam dizendo que essas pessoas costumam ser, costumam ser muitas vezes inadequadas, porque podem utilizar diversos recursos para chamar atenção. Por exemplo, um casamento onde todos se comportam de uma maneira adequada ou usam roupas que são bonitas, valorizam a pessoa, mas há um compromisso ou uma preocupação normal de não se usar nada que possa roubar a cena, até porque a grande estrela do acontecimento é a noiva e o noivo. As pessoas com transtorno, mulheres com transtornos de personalidade histriônica tenderiam a usar roupas que fossem inadequadas, excessivamente sedutoras para aquela ocasião, roubando completamente a cena e desfocando do casal ou do acontecimento principal, que é o casamento, atraindo para si, então, os olhares. Há uma necessidade muito grande. Isso também vale naturalmente para homens que podem utilizar de outros recursos, como falar alto, ter um comportamento muito expansivo, exibir intimidade com outras pessoas que mal começou a conhecer, ter comportamentos inadequados, mas que se observa que o objetivo principal é ser o ator da festa, é roubar a cena, é atrair para si a atenção de todos. É aquela pessoa que chega numa rodinha de pessoas e já chega falando como se conhecesse todo mundo e exibindo essa proximidade, essa intimidade que não reproduz a realidade dos acontecimentos. O comportamento sedutor não é dirigido só às pessoas em que o indivíduo tem interesse. É uma relação com o mundo, que busca sempre cativar, envolver, de maneira que o indivíduo se sinta reconhecido. É uma necessidade visceral de reconhecimento, de amor, uma necessidade visceral de validação, de se sentir consistente, tão somente quando o outro o valida. Há um esvaziamento interno muito grande e a consistência interna é muito volátil, é muito frágil, de maneira que o indivíduo não consegue ficar em si próprio, se sentindo consistente, e aí utiliza desses comportamentos excessivos, histriônicos, para chamar a atenção sobre si e assim se sentir existindo, validado. Um certo tipo de sofrimento gera esse comportamento, porque o indivíduo é atormentado por dentro por uma sensação de nadificação, necessitando continuamente de que as coisas no entorno dele o ovacionem, o incensem, para que ele possa se sentir ou ela validados e existindo como ser humano, como pessoa, como individualidade. Então, o comportamento sedutor não se dirige só à pessoa a qual o indivíduo está interessado. Então, se uma mulher tem interesse no homem, é natural que ela utilize um comportamento adequadamente sedutor, não excessivo, para chamar a atenção da pessoa que ela tem interesse, e vice-versa, se um homem tem interesse em uma mulher, ele tende também a criar um comportamento mais atraente, mais sedutor, mais encantador, para envolver a mulher sobre a qual repousa o desejo dele. Mas não se trata disso, se trata de um relacionamento marcadamente sedutor com o mundo. É uma espécie de exibicionismo grandioso, como chamaria Heinz Korhut, que é típico do bebê, que quer ser validado pela mãe, como o menino mais bonito do mundo, a criança mais linda do mundo. A gente diz isso para os nossos bebês. Essas pessoas parecem não ter ultrapassado esse padrão, não ter internalizado essa consistência dada pelo reforço materno inicial. Houve uma falha básica, como diria Michel Balint, houve uma falha nessa comunicação inicial. E a pessoa continua pedindo do mundo que o valide, numa samsara, numa ilusão, num sofrimento que aparentemente não explicita esse sofrimento, porque a imagem é de encantador ou de encantadora, mas quando se investiga por dentro se consegue enxergar o vazio. A exibição de emoções muito dramáticas também pode embaraçar os amigos. Então, uma história simples, comum, pode levar alguém que padeça do transtorno da personalidade histriônica, às lágrimas, à convulsão, a um choro excessivo, que você observa claramente que não há uma relação entre a história que foi contada e o choro excessivo que foi produzido. Na verdade, mais uma vez, a gente está diante não de um choro que reproduz a história triste contada, mas a necessidade de trazer para si a atenção do outro. Então, é notável a desproporção entre a história contada e a emoção produzida, assim como no que concerne a questão da sedução também. É notável o contraste entre a sedução excessiva e o objeto. Mas, ainda que o objeto seja um objeto de interesse, ainda assim, o cortejo, a corte, é feita de maneira igualmente excessiva, porque há um pânico, por detrás de tudo isso, da sedução falhar. Então, o excesso traz a fantasia interna no transtorno da personalidade histriônica de que a eficácia será melhor. Então, o excesso é uma garantia da eficácia na fantasia do indivíduo. É lógico que pode funcionar exatamente o contrário disso, ao contrário disso. O excesso pode provocar a desanimação, a hostilização e até a decepção, porque vem com um peso muito excessivo e traz a impressão de uma falsidade, traz a impressão de uma artificialidade, melhor dito. Então, o excesso pode produzir, frequentemente produz, exatamente o inverso daquilo que é buscado. Essa necessidade visceral de ser o centro das atenções faz com que esses indivíduos sejam altamente sugestionáveis. De maneira que, se tem alguém que está contando uma história e que essa história parece atrair a atenção do grupo, rapidamente alguém com TPH pode roubar a história para si e contar uma história muito semelhante com o objetivo de tirar a atenção do outro e trazer para si. Um sofrimento. Agora nós vamos falar um pouco sobre os critérios diagnósticos para transtorno da personalidade histriônica.